Olá, meus queridos, a paz do Senhor! Nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal, mais uma oração por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Por isso, desde já, eu quero convidar você para estar conosco, você que precisa de uma oração, você que conhece alguém que está enfermo, você que precisa de uma oração por cura, por libertação, Deus vai operar o milagre. E se nós exercermos a nossa fé, e se nós orarmos, e se nós clamarmos, nós vamos ter a absoluta certeza, irmão, que toda maldição vai cair por terra. Tenha a certeza de que se você exercer a sua fé, e se você clamar ao Senhor, essa situação vai ser mudada, vai ser transformada na tua vida. Você tem fé? Você acredita? Então venha clamar ao Senhor juntamente conosco, todos os dias, nesse horário, nós estamos aqui clamando e orando ao Senhor em prol da tua vida. Então vamos fazer o seguinte, já deixa o seu like para ajudar este vídeo a alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, para que você possa receber todas as orações que nós postamos aqui no nosso canal. Sempre trazendo uma oração pela manhã, às seis horas, e também esta oração aqui por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Coloque diante do Senhor o seu problema, a sua necessidade, coloque nos comentários o seu pedido de oração, nós estaremos clamando ao Senhor, crendo na vitória, independente de qual seja a sua necessidade, do milagre que você precisa. Deus, Ele opera o impossível. Tem fé? Acredita? Então exerça a sua fé colocando nos comentários aí o seu pedido de oração, você está colocando diante do Senhor o seu problema, a sua necessidade, e eu creio que o Senhor vai entrar com providência na tua causa. E seguimos com a nossa campanha das cestas básicas, a chave PIX está aqui disponível, você que pode nos ajudar nessa campanha, faça a sua oferta, nos ajude. É muito importante a sua colaboração, para que nós possamos continuar ajudando essas famílias que estão necessitando de alimento. Você ajuda a obra de Deus, e Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Então, faça a sua oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que estiver ao seu alcance, toda ajuda, toda oferta é bem-vinda. Você vai estar ajudando a pessoas que estão passando por situações delicadas, famílias que estão passando por situações financeiras, pessoas que estão aí com crianças, e muitas vezes não tem nada na dispensa, e nós chegamos e ajudamos essas pessoas. Esse é o nosso trabalho, o trabalho social. Você pode ser um missionário nos ajudando. Você não pode ir, mas pode contribuir. Nos ajude. Não deixe esse trabalho missionário morrer. Não deixe nós pararmos com esse trabalho, não. Faça a sua oferta, nos ajude. Eu tenho certeza que aquilo que você ofertar nesta obra, Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Aquilo que você semear, você vai colher de uma forma recalcada, sacudida e transbordante, porque é assim que Deus entrega a bênção para a nossa vida. Então, faça a sua oferta, nos ajude. Eu tenho certeza que não vai fazer falta para você, mas vai fazer toda a diferença para os irmãos que estão necessitando da cesta básica. Deus abençoe a tua vida. Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já deixou aqui o nome nos comentários? Então, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor, porque a palavra diz em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Então, queira ou não, essa porta vai ter que se abrir. Queira ou não, o diabo, essa enfermidade vai ter que cair por terra da tua vida, independente se o médico diz que não tem jeito. Porque quem tem fé é assim, irmão. Ele fala com autoridade e convicção e profetiza a bênção sobre a vida. Então, seja profeta na tua vida e profetize a bênção. Nós vamos orar, nós vamos clamar e não olhe para o tamanho do seu problema, para a dificuldade, não olhe para o tamanho do poder do seu Deus. Porque Ele faz infinitamente mais. Ele opera o impossível. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Ele cura o leproso, Ele cura o coxo seco, Ele ressuscita morto, que já está há quatro dias ali, já está cheirando mal, Ele ressuscita. E por que Ele não pode solucionar o seu problema? Então, exerça a sua fé, coloque diante do Senhor e vamos falar com Deus agora, neste momento. Querido e amado Deus, Pai, nós já estamos aqui mais uma vez, Senhor, neste clamor, em prol das causas impossíveis, por quebra de maldição. Pai, vai de encontro a cada um que está me ouvindo agora, a cada um que tem participado todos os dias desta campanha, meu Deus. Honra, Senhor, a fé desta pessoa, que muitas vezes o cenário é ao contrário, as circunstâncias dizem ao contrário, dizem que é desfavorável, mas através da fé, esta pessoa tem permanecido de pé e tem clamado e tem orado ao Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus que honra aqueles que clamam, aqueles que oram, aqueles que buscam. Por isso, Pai, nós estamos aqui nesta corrente de oração, que o Senhor venha quebrar toda a maldição da vida dos teus servos, Pai. Eu não sei o que tem afligido o teu servo, a tua serva, mas o Senhor sabe. Pai, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda a maldição, tudo o que não provém do Senhor, tudo o que está fazendo com que essa pessoa seja infeliz, com que ela não prospere, com que ela fique parada, estagnada, nós repreendemos agora, Pai. Toca agora esta pessoa do alto da cabeça à planta dos pés e vai repreendendo o Senhor todo o mal, toda a enfermidade, toda a angústia, toda a seta maligna, toda a palavra de maldição. Meu Deus, cai por terra todos os planos do inimigo contra esta casa, contra este casamento, esta família. Meu Deus, e que o Senhor possa abençoar, derrama, Senhor, das tuas bênçãos sobre esta vida. Meu Pai, que tudo possa dar certo, o que está parado, estagnado, possa andar novamente, possa fluir, e que o teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, toca, Senhor, àqueles que estão enfermos, do alto da cabeça à planta dos pés e em nome de Jesus, pela autoridade que há no teu nome, meu Deus, nós repreendemos toda a enfermidade, todo o mal, sai. Tudo que não provém do Senhor, toda a dor, todo o desconforto, em nome de Jesus, nós ordenamos agora. Satanás, pega a tua bagagem e vai embora. Toda a depressão, toda a ansiedade, medo, insônia, não vai fazer mais parte da vida desta pessoa, porque o Espírito Santo de Deus está tocando agora, acalentando a alma, o coração. Meu Deus, muda, Senhor, este ambiente, abra, Senhor, esta porta, quebra, Senhor, toda a maldição que está alojada na vida desta pessoa e que ela possa receber o milagre e que ela possa receber a bênção. Repreenda, Senhor, todo o mal e entrega a vitória e atenda a cada pedido de oração. É o que nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você crê no poder da palavra? Você crê no poder da oração? Então, você vai comentar e dizer, eu tomo posse da minha bênção. Deixe essa frase aqui nos comentários, profetize sobre a tua vida, porque grande foi o livramento da parte do Senhor para a tua vida, maldição caiu por terra, os grilhões foram quebrados e despedaçados. Se você crê, levanta a sua mão e toma posse, que Deus abençoe a tua vida. É isso aí, irmão. Nós estamos aqui todos os dias neste clamor, nesta batalha espiritual, orando pela tua vida. Por isso, não perca tempo, se inscreve, ative o sininho para que você possa receber todas as orações que nós postamos aqui. Todas as manhãs também, às seis horas, nós temos a oração do dia e você vai ser abençoado e edificado todas as manhãs com o nosso devocional, com a nossa oração. Deus abençoe, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e coloque a opção todas. Nos ajude através das cestas básicas. A oferta está aqui, a chave PIX está aqui, faça a sua oferta, nos ajude. Eu tenho certeza que Deus vai multiplicar na tua vida. Deus não vai deixar faltar o pão na sua mesa. E por isso, você também pode ajudar aqueles que estão necessitando e você vai ser honrado, abençoado, porque assim é a lei da semeadura e Deus vai multiplicar sobre a tua vida. A paz do Senhor, leva a vitória para a tua casa, leva a vitória, porque o que Deus fez foi algo extraordinário através dessa oração. Deus abençoe e a paz do Senhor.